pelos bastidores da Record em São Paulo, é gente! A primeira visita aos estúdios do Hoje em Dia, a Revista Eletrônica Nacional da Record TV. Eu conversei com alguns dos apresentadores, porque de olho em tudo que acontece por trás das câmeras. E você também vai ter a oportunidade de acompanhar numa matéria muito especial a partir de agora. Gente, olha só, estou aqui na Record TV e como prometido, vou mostrar os bastidores de um programa que a gente ama hoje em dia. Vem comigo, é aqui, no Estúdio G. Me acompanhe. O programa hoje em dia é uma revista eletrônica matinal exibida pela Record TV, que aborda uma variedade de temas, de notícias a entretenimento. No momento em que chegamos, no ar estava o Diário de Celebridades, apresentado pela jornalista Keila Gimenez, com participação de César Filho e Ana Riquemann. Além deles, fazem parte do programa as jornalistas Renata Alves e Tiziane Pinheiro. O Hoje em Dia também conta com quadros temáticos que trazem dicas de saúde, culinária, moda, beleza, comportamento, entre outros temas de interesse do público. Esses quadros oferecem informações úteis e entretenimento para os telespectadores. Cada ser humano é um indivíduo único. É uma joia preciosa. Eu volto a dizer como está bom esses participantes, hein? Em São Paulo, a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente foi ampliada para a população a partir dos 18 anos. No Hoje em Dia é hora de colocar a mão na massa. A Guga Rocha ensina uma sobremesa feita com um único ingrediente. Além disso, o programa apresenta reportagens especiais que exploram histórias inspiradoras, curiosidades e diversos assuntos relevantes. Na oportunidade, eu conversei com a Ana Riquema e o César Filho sobre a parceria do trabalho desenvolvido. Gente, olha, terminou o programa. Eles estão aqui, super descontraídos, da mesma forma que a gente assiste, né? A naturalidade e é isso que é bacana. Aninha! Mais uma vez. Bem-vinda, tudo bem? Oi, gente! Gente, que mulher linda, maravilhosa, né? Olha, elogio de mulher bonita é tão bom receber. Nossa! Aninha, estava olhando aqui vocês, né? Então, essa naturalidade, espontaneidade, faz com que o público tenha essa aproximação com hoje em dia, né? E é a revista eletrônica que está mais consolidada. E há tanto tempo você que está aqui. Como é que é pra você, né? Esse momento especial, momento em que a Record comemora 70 anos de história e hoje em dia é uma marca, né? Uma marca muito forte, que nasceu há 18 anos, agora em agosto completa 18 anos. Eu vou completar no mesmo mês 19 de casa. Minha história começou de televisão aqui na emissora e poder fazer parte de um pedaço do que a Record trouxe pro público desde o princípio. É muito emocionante, é de encher o peito de orgulho. E hoje em dia é uma casa que a gente tem muito carinho. Muito carinho. Estou levando, né, esse conteúdo lá pra Sergipe, programa Você em Dia, que é uma inspiração... Não é ter Renatinha hoje aqui, porque a bichinha está de férias. César Filho acabou de voltar de férias, a pessoa aqui do trabalho é dobrado, né, César? Inclusive, tá no bronze. Semana que vem vem é minha vez. Pois é, inclusive ele tá no bronze. Eu ia até comentar, hein? O pessoal pensa que sai todo mundo de férias. Sai a Renata, agora sai a Ana, eu volto. Pensa que é assim. Não é, calma. Porque é época de férias escolares, né? A gente aproveita a família um pouquinho. Tem criança, precisa viajar junto, entendeu? César, você pegou o bronze, né? Peguei, peguei. Fiquei todos esses dias com sol. Inclusive, eu não sabia mais o que era usar calça comprida. Verdade, fiquei só short e bermuda durante toda a viagem. Aí tive que colocar no dia de voltar. Você não vai no avião de bermuda, né? Se tivesse no jornal da Record, podia sentar atrás da bancada de bermuda, mas aqui não dá. No avião, no avião. Já tive que ver a hora que eu vestia a calça, pegou tudo. Falei, gente, é muito bom ver bermuda e short, né? Já eu venho de lá, né? Aproveito o frio pra colocar uma roupa mais assim. O pessoal vem do Nordeste, onde não faz frio, entendeu? Chega aqui em São Paulo, ó, tem que colocar. É isso. Pois é, a Renatinha levou falta hoje aqui, mas ela tá todo dia na nossa casa, né? Através dessa revista eletrônica. Isso que é maravilhoso. Queria que vocês deixassem aí uma mensagem, né? Pra Sergipe, que Sergipe ama o programa hoje em dia. Bom, primeiro que a gente ama todo mundo que vem de Sergipe, outra terra maravilhosa que sempre nos acolheu, sempre deu a permissão pra gente poder invadir as casas aí de segunda a sexta-feira. E a gente tem um carinho muito grande. E espero poder ter essa honra cada vez mais junto a vocês. Um beijo muito grande. E além de todo esse amor que a gente tem pro Sergipe, a gente tem um pedacinho muito grande de Sergipe aqui no nosso programa, através da Renata Alves. Um beijo enorme pra vocês, Sergipanos, pessoal de Aracaju, de toda a região aí. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pela audiência que vocês têm todas as manhãs junto com a gente aqui no Hoje em Dia. Pois é, e hoje em dia, lá, todas as vezes, a gente acompanha através da TV do Sergipanos, que é a TV Atalaia. Então todo mundo tem que estar assistindo, né? Sem dúvida, sempre ligado. Fique conectado com você e com o mundo aqui no Hoje em Dia, na TV Atalaia. Beijo, gente. Bem-vindo sempre. A casa aqui é de vocês. Beijo, TV Atalaia. Beijo pra todo mundo, Sergipe. Beijo, Renatinha Alves. Estamos sentindo sua falta já. E de Tiziane Pinheiro também. Essa não está de férias, Ju. Ela tá trabalhando mais que o pai do Cris. Inclusive, encontrei com a Tiziane. Tá com dois empregos. Ela falou que não tinha ido ainda em Sergipe. Fica o convite. Eu já fui, eu já fui. Ô, maravilhoso, tudo de bom, Aracaju. Tá, Tiziane, já fica o convite. Inclusive, pré-Caju, novembro, já põe na agenda de vocês, tá? Ah, é? Tá lá no Trio, vão curtir, o que vocês acham? Convite feito. A gente podia tentar estender um programa de lá, o que é que tu acha? Adoro. Não fala duas vezes. Vamos para as praias. Vamos para o chefe. Pois é, gente. Hoje em dia.